Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, episódio número 265. Lembrando sempre nossos canais de comunicação para você comentar com a gente, para você participar com a gente. Facebook.com barra Bandeirada, Twitter arroba PGM Bandeirada, no YouTube bit.do barra Bandeirada, mixcloud.com barra Bandeirada e também o nosso feed bit.ly barra RSS Bandeirada. Lembrando sempre que para você que está ouvindo pela Rádio Show do Esporte, pela Rádio Prado e pela Rádio Carioca Sports, você pode ouvir o programa tanto pelo site oficial da rádio, quanto também pelos aplicativos TuneIn e Rádios Net, que funcionam muito bem em Android e no iPhone. Hora dos abraços, hora daquele abraço divertido. Mandar abraço para todos os nossos ouvintes que sempre abrilhantam o programa, mandando seus comentários, mandando suas participações e deixando muitos comentários interessantes nas redes sociais. Abraço para o Rodrigo Berton, abraço para a Beatriz Rosenberg, abraço para a Erika Prado, abraço para o Renato. Agora ele é moleque da gota do cachorro. Essa história do cachorro vai dar o que falar ainda, tá? Abraço para o Moisés Souza. Moisés, só a gente vai discussão meio áspera na internet, mas nada ofensivo. Pelo contrário, com muitos argumentos, é isso que a gente sempre cobra das pessoas, argumentos. Se ele discordou, põe um argumento em cima. Abraço para o Thiago Lemos. O Thiago Lemos estava relembrando o último túnel do tempo do Sport TV, que passou sobre a corrida de 2008. E ele relembrou, falando, poxa, quatro voltas para o fim e o Burt falou, né? O Glock não parou no Bocas e isso pode ser importante. Foi importante, inclusive, para muito torcedor boçal, que até hoje põe a culpa no alemão. Né, Carlos? Por mais que a gente explique, por mais que o pessoal da imprensa explique, que o Glock não teve culpa nenhuma. Ele tentou fazer o impossível para segurar o carro naquela chuva com pneu slick. Mas você sabe como é que é torcedor segueta, né, Carlos? Infelizmente, pachequismo é tenso. É horrível. Abraço para o Sérgio Maurício, abraço para o Lito Cavalcante, Abraço para o pessoal todo da Fox também. E, bom... Ah, abraço para o Bruno Shinozaki. O Shinozaki... Pessoal, ouçam o fim do grid, o último que teve. Vai ficar para os anais da história. Foi o último programa dele sobre Fórmula 1. Pelo menos que ele diga por enquanto. O programa dele vai se direcionar somente à MotoGP e ao Mundial Superbike. Sabe que eu acho isso interessante, Carlos? Porque a gente tem pouquíssimos programas sobre esses assuntos. Sobre MotoGP e sobre o Mundial Superbike. É uma mudança que ele faz. Muita gente lamentou. Muita gente ficou triste. Mas vai ser muito importante também... Eu posso falar. Sou um desses que lamenta, viu? Mas também fico feliz porque é aquela coisa. Poucas são as pessoas que, no caso, têm esse foco fechado com MotoGP, Superbike. Acho que um dos poucos, se não o principal expoente, é o Fausto Macieira. O Macieira, com certeza. E aí, pegando de podcasts que são fechados em um determinado assunto, a gente tem o Podcast F1 Brasil, que é fechado na Fórmula 1, declaradamente. E agora o Fim do Grid voltado exclusivamente para as motos. Sucesso sempre para o Bruno Tinozac. Abraço para o Cristiano Seixas. Abraço para o Fábio Marcondes. Abraço para o Leandro Leite. Leandro Leite mandou quebrando o palco do pessoal na internet esses dias. A gente deu risada para caramba. Carlos, tem mais algum abraço para mandar para o pessoal? Tem, claro. Opa, pessoal também. O Café com Velocidade, Bárbara Franzin, Thiago Raposo. Começando com os seus Minions também. Se eu não começar com os Minions, eu sou um sujeito morto e durmo com os Cachorros. Não tem como também... Sérgio Lago, Lorde. Nós está com saudade do C, meu velho. Fica aquele nosso grande abraço. Danilo Borba também. Aquele grande abraço. Nessa semana que você passou, o Marco coloquei no Facebook as fotos que eu e ele estava junto assistindo às 6 horas de São Paulo, lá em 2014. Pertinho de onde aconteceu o acidente do Weber. A gente assistiu quase que em... Quer dizer, em loco sim, mas assim... Face a face, quase. Aquele dia... Que eu posso dizer que aquele dia foi muito bom. E para vocês que nos ouvem também, mais uma vez, digo e repito. Muito obrigado e um grande abraço. Abraço. Abraço também para o Gabriel Pedreschi. O Gabriel está feliz pra caramba com o desempenho da equipe do Grande Prêmio nas 500 milhas de Grande Aviana. Fora que ele é o fotógrafo de mão cheia. E coitado. Quem sabe algum dia lá para 2025, o Bandeirada tem a sua equipe também correndo as 500 milhas da Grande Aviana. Tudo bem que assim, não vai precisar se preocupar com o lastro, né? Eu ia falar isso. Lastro não vai ser problema. E lastro é uma coisa. O kart vai ter, ia ter, se a gente chegasse em primeiro, ia chegar por um nariz de vantagem. Porque os três pilotos, tudo acima de 1,85? É uma... Uma barriga de vantagem, né? Aguenta. Uma, umas várias. Aguenta. Bom, ouvintes, vamos nessa, então. Porque está na hora da gente continuar a nossa retrospectiva, né? Já falamos bastante de caminhões. Agora é a hora da gente fazer a retrospectiva dos ralis. Vamos lá, então. No mundo do rali, tivemos... Tivemos... Bom... Sebastião Gier, mais uma vez campeão no Mundial de Rali. Tivemos... É, o Sebastião Gier e o copiloto. Eu sempre falo o copiloto. Copiloto Giulia Ingracia. Tivemos no FIA Rally Cross o bicampeonato de Johan Christopherson, que trucidou na temporada 11 vitórias em 17 provas. Ele fez o que quis a bordo daquele Vox. Tivemos no Rally Paris-Dakar, tivemos o Carlos Sainz ganhando nos carros. Tivemos a vitória do Matias Walkner nas motos. Vitória do Inácio Casale, o chileno, nos quadriciclos. Tivemos também o título do Reinaldo Varela junto com o Gustavo Gugelmin nos utilitários, nos UTVs. E nos caminhões, deu Camas de novo, o Eduard Nikolev, Egeni Yakovlev e Vladimir Rybakov. No Rally dos Sertões, os vencedores dessa edição 2018, Cristian Baumgart e Beko Andréotti nos carros, terceiro título deles. Nas motos, o Nico Maciel levantando o troféu pela primeira vez. Nas UTVs, o Henrico Amarante e o Breno Rezende. A equipe Canan, pelo sexto ano seguido, leva o caneco. E nos quadriciclos, a vitória foi do Wesley Dutra. Carlos Martins, destaques do mundo do Rally. O que você queira falar de todas essas categorias? Vamos, então. A Hyundai mostrando a sua potência também nessa temporada com o Thierry Noivio. Por que não? Outro que, tipo, estava em casa. Ah, está cheio de louça. Eu não vou ficar em casa, não, para lavar louça. Eu vou pegar meu carrinho e vou dar uma volta. Vou disputar uma provinha. Pois é, Sebastian Loeb foi para disputar uma prova do WRC esse ano e o que aconteceu? Venceu! Venceu! Loeb é sensacional. E no Dakar, nos caminhões, não é para nem ser chamado. Nos caminhões, eu colocaria já troféu Camasso. Tipo, disputaria o segundo, o terceiro, porque o primeiro sempre... Qual foi a última vez que não foi um Camasso vencedor do Dakar? Você quer que eu tiga? Eu vou procurar aqui, espera aí. Procura, procura, porque se bobear, a última vez é pelo menos uns 10, 12 anos. Pelo menos. É, deixa eu dar uma caçada. Olha, faz tempo. Sim, e ainda o Carlos Sainz fazendo junto com a Peugeot a despedida em grande estilo do Rally também, a Peugeot saindo do Rally para poder focar no seu modelo para o WRC em 2019. Sim, Carlos, posso... Vamos pegar aqui. O primeiro ano que a Camasso venceu foi em 96. Com o Vladimir Tiaguin, mais a tropa, né? É, o Moskovski, o principal deles. Isso. Bom, depois disso, eles ganharam em 2000. Aí tinha tido um ano da Rino, dois anos da Tatra. Aí a Camasso ganhou em 2000. Aí a Tatra em 2001. Aí veio a Camasso de novo, de 2002, 3, 4, 5, 6. Aí deu a man em 2007. Aí em 2008 não teve, né? Que foi aquele problema todo de ameaça. Na Mauritânia, exato. Exatamente. Aí voltou a Camasso, mais três títulos em sequência. 9, 10 e 11. Aí em 2002, a Iveco ganhou a sua primeira taça. Aí volta a Camasso de novo. Sim, Gerard de Roy, né? Gerard de Roy, é. Aí voltou. 13, 14, 15. Camasso de novo. Aí ano passado, Iveco de novo. Com o De Roy. E aí mais dois anos a Camasso. A Camasso atroce dando. Olha só, então. Até que não tá. Até que eu tô enganado. Olha só. A Camasso não tá com todo esse domínio. Não, mas é o... Principalmente porque, vamos colocar aí. As outras marcas ganharam, mas de forma pulverizada. A Tatra, a Iveco, a Man. Mas mesmo assim, né? É um desempenho... Ah tá, a Camasso. E por um lado, quando começou o Dakar, a gente ficou triste. Porque o Lorival Roldan não pôde defender seu título. Mas o Brasil ainda continuou com o primeiro lugar nos UTVs. Porque o Reinaldo Varela conquistou. O Varela levou o título. Aliás, dois anos de UTVs e dois títulos brasileiros. Faltamos 100% por enquanto. Sim. Bom, Carlos Sainz ganhou. É outro também que as teias de aranha já estão invadindo a casa. Foi e venceu nos carros. A máquina de lavar louça lá tá até quebrada. A máquina tá entupida já de tanta água parada. Deve estar um... É que lá é frio, né? Um pouco frio onde ele deve morar na Espanha. Então ele devia estar com dengue já quase. Outro destaque, o Carlos, desse Rally Paris-Dakar. Do Paris-Dakar não, né? O Rally Dakar. É o Marcelo Medeiros na quarta posição dos quadriciclos. Sensacional. Sim. E referente ao Dakar, agora a gente tem que aguardar. Porque ano que vem, literalmente, vai ser um Rally do Peru. Porque só o Peru vai ser onde vai ter prova ano que vem. E vamos ver se sobrevive. E já rumores, leves rumores de que a partir de 2020 ou 2021, volte a ser Paris-Dakar ao nível raiz da coisa. Vamos ver o que dá nisso tudo. A gente espera que dê bons resultados. Bom, e no Rally Cross, a gente falou do Loeb, né? O Loeb fez uma temporada muito positiva. Mas ninguém parou o Johan Christopherson. O sueco trucidou pelo segundo ano seguido. E esse ano, batendo recordes, Carlos. É título mais do que merecido, não tem nem o que dizer. Sim, e inegável. Record mais do que merecido. É o Leon Novo substituindo o velho, né? É tão novo assim. É, mas eu coloco o novo e se comparado ao Loeb, né? Ah, não. Comparado ao Loeb, Matias Ekstrom, Peter Solberg, Andreas Bakerud. Olha a tropa que tá participando do Rally Cross. Não, é só tropa cascuda. É só o livro cavalar da coisa. E isso contando que quando tinha o Red Bull Global Rally Cross nos Estados Unidos, né? Que esse ano não teve por questões de logísticas. Leia-se, não vamos mais gastar dinheiro com isso. Scott Speed, Travis Pastrana, até o Nelsinho Piquet já participou. Vê só. É, é só tropa interestelar, amiguinho. Interestelar. O menos ruim ali já ganhou um troféuzinho, pelo menos, de alguma coisa na vida. O menos ruim. Já, o cara já tá... Já tá pelo menos 15 anos na estrada. Deixa. É, falando do Mundial de Rally, como a gente não vai ter uma perspectiva própria pro Mundial de Rally, algumas coisas já andaram se definindo. Entre as principais equipes, a Citroën definiu que apenas dois carros farão parte do seu campeonato em 2019. E ela que vinha colocando um terceiro carro não vai pôr mais, porque, é, por questões de patrocinador, vão investir em dois pra defender o título. O Leandro Sebastião Gier continua na equipe, com a presença de um ex-Toyota. Quer dizer, não, o Gier vai sair da Ford pra ir pra Citroën. Isso, pra Citroën. É, é, viajei. O Gier tava na Ford. Eu tô... É, ele vai pra Citroën, pra defender o seu título. E vai ter a presença do Zappé Calap, que tava na Toyota. Ele e o Yanni Fermi, seu co-piloto. Aí a Ford, por enquanto, já tem definido só o Temu Suninen. Vai com três carros principais. A Hyundai com três, já tem dois definidos, que é o Andreas Mikkelsen e o Thierry Neuvel. E a Toyota já definiu seu trio também. E a Arimat Latvala, o Chris Mikkelsen, vai pra Toyota. E o Otitanak, também tá garantido mais uma vez na equipe. Veremos o que isso tudo vai... Vai sair. Teremos uma prova a mais, ano que vem. O Chile vai estrear no campeonato. Teremos a volta do Rally da Turquia. Ou seja... Promete, de novo, né? Rodrigo, só uma perguntinha. E o Brasil? É bom, continuando com as provas que podem entrar no futuro... A gente pode ter uma prova na Nova Zelândia. A gente pode ter uma prova na Croácia. Canadá também tá querendo uma prova. O Japão pode ter uma corrida ali perto da ilha de Hokkaido. Mas a grande chance de uma das provas certas pra 2020 ser a volta do Rally do Quênia. O Quênia pode voltar... Nossa, Ninho, agora de vantagem. Ah, ele pode voltar. Aliás, até a Estônia tá querendo uma prova. Pois é, né? Vamos ver o que vai dar nisso tudo. Pois é. Pois é. Vamos lá, então. Vai ser legal. Vai ser legal pra caramba. Rodrigo, imagina só. Algum, por exemplo, se dá certo de terra ali no Japão. Aqueles carrinhos de trezentos e poucos cavalos fazendo drift naquelas descidas de montanha. Nossa. Cara, é insanidade absoluta. Vai ser sensacional. Vai ser espetacular. Vamos ver 2019 o que vem pro Rally, porque vai ser muito bacana. Vamos lá, ouvintes. Continuando, então, a nossa retrospectiva. Já falamos do Rally. Já resumimos o Rally. Hora da gente falar de motociclismo no geral. Motociclismo. Motociclismo, pra variar, a gente teve... A prova da Ilha de Man. E, infelizmente, tivemos mais um falecido esse ano. Vou até pegar o nome dele, né? Pra gente pegar direitinho na edição de 2018. O que é sempre uma lista grigante de vencedores. Mas... Sempre tem, né, Carlos? Esse ano foi o de número 256. O de 256, 7 e 8, né? Porque, como o Eric sempre passa pros ouvintes, sempre divide as provas oficiais, as provas festivas. Tem o grande prêmio, tem a prova oficial. Tivemos mais três esse ano. Bom, colocado nisso tudo, a gente teve mais uma, mais um show do Michael Dunlop. Foi o... O que é o principal nome da prova. E 2019 vai ter mais Ilha de Man. É perigoso, é tenso. Como diz o Eric, você só erra uma vez só. Mas... A coisa mais macia que você pode bater é numa ovelha. Numa ovelha, é. Ou, no máximo, você pode parar dentro da casa do... Você pode parar dentro da casa de alguém. MotoGP. Título de Marcos Marques. Na Moto2, Francesco Banaia. Na Moto3, Jorge Martim. E tivemos a Hook's Cup com o título do Canon Jew, que já estreou na MotoGP vencente. Aí tivemos o Mundial de Motocross. Outro torcedamento do Jeffrey Hellings. Na... Na WMX, que é o motocross feminino. Título pra Chiara Fontanese. No Mundial de Superbike, mais um passeio do Jonathan Herr. E, nas categorias de base, dois nomes muito agradáveis de vermos ganhando. Na Supersport 500, Sandro Cortese. E na Supersport 300, Ana Carrasco. Carlos Martins e o Mundo das Motos em 2018. Bom, o Mundo das Motos acabou presenciando um menino que já era dominante, se transformar num homem. E, no caso aqui, só a cara ia virar cerebral. No caso de Mark Marques. E, referente a isso, esse ano ele fez, aconteceu. Ele se esquivou de problemas. Tudo bem que na prova da Argentina fica aquele ponto fora da curva. Mas, ele dominou a temporada. Ana Carrasco é algo assim de se aplaudir de pé. Onde ela fez história em cima dos marmanjos da Supersport 300. Sandro Cortese foi uma grata surpresa. Onde a gente ficava brincando de Sandro Tombese. Ele calou as nossas bocas aqui no Bandeirada. Jeffrey Hurley e Jonathan Rea pegaram o trator e trucidaram a concorrência. Eles olharam assim, tipo, vocês vão disputar o segundo lugar. Que o primeiro já pode preencher aí que tá no meu nome. Aliás, ele quebrou o recorde, Carlos, de vitórias em sequência. O Jonathan Rea, né? E foi engraçado que isso aconteceu depois que a Kawasaki nem subiu no pódio. Numa das provas. Foi algo, até certo ponto, espantoso. A Kawasaki fora do pódio é bem dizendo como se fosse... Ao invés do cão morder o homem, do homem morder o cachorro. É, só pra citar os ouvintes, foi na segunda corrida de Bernot. Na República Tcheca, onde a vitória foi do Alex Lewis, de Yamaha. O segundo lugar foi do Michael Van der Mark, de Yamaha. Foi a primeira dobradinha da Yamaha, depois sabe Deus quantos séculos. E o Chas Davis foi o terceiro colocado de Ducati. A melhor kawasaki terminou na... Sabe que posição que terminou? Nono. Foi o Topran. Foi o Toprak. É, eu não sei. O sobrenome dele é uma coisa indecifrável. O Hasgatiu Glu. Acho que é assim que se fala. É... Que terminou na... É turco. O nome turco tem essas coisas. Meio que indecifrável. Terminou em nome. Depois disso, ouvintes. Laguna Seca, duas do Rea. Missano, duas do Rea. Portimal, duas do Rea. Manicuz, duas do Rea. Ville, com o circuito de San Juan, duas do Rea. Loh saiu, uma do Rea. Ah, Rodrigo, não teve outra do Rea? Não teve segunda prova no Qatar. Porque o Jonathan Rea fez chover tanto nessa temporada que Loh saiu. Viu um turó. Que alargou o circuito. Não teve como fazer segunda prova, Carlos. E detalhe, Loh saiu, pra quem não sabe, fica no Qatar. Deserto. Lá chove apenas cinco dias no ano. Pois é. O Rea andou tanto que um dos cinco foi naquele dia. Não foi um turó. Um, um... Bom. Alagou o circuito, a prova foi cancelada. Nem teve nada. Lógico. É... Título pra Cavazá, que nos construtores. Sem sombra de dúvidas. Ainda de Superbike, Carlos, a gente, você falou do Sandro Cortese. E que felicidade de ver a Ana Carrasco, né? Assim, Ana Carrasco é de aplaudir. Aplaudir de pé, reverenciar. É... Limpar o caminho por onde ela passa. Assim, amiguinha. Você é boa por demais. Você tem muito que crescer ainda. Você tá muito bem. Segue esse caminho que você tá, ó. Certinha. Superbike. E pra 2019, temos uma grata surpresa já também. Além do Álvaro Bautista. Um egresso da MotoGP pronto pra fazer história. Álvaro Bautista. Álvaro Bautista. Sim. Álvaro Bautista, que já andou dando... Aliás, nós vamos falar no zero de outra coisa do Superbike. Mas aguarde um pouquinho, depois eu falo. É... E só pra dizer que não são flores também, rapidinho, no mundo das motos. A gente teve também incidentes meio... Meio deploráveis, né? Nesse ano. Seja na MotoGP, na Moto2. Muitos acidentes tensos. Muita gente machucada. Sim. Tivemos o Jonas Fogger, que não correu a temporada, se recuperando de uma doença. Felizmente, quase recuperado. Deve voltar em breve. Sim. Nós temos que lembrar também a manobra... A manobra deplorável de Romano Fennati, na Moto2, onde ele tentou fazer um brake test da pior forma em cima de Stefano Manzi. A forward demitindo de forma unilateral Eric Granado. Jorge Lorenzo, de uma forma não muito amigável, pra ser legal, saindo da Ducati. Aliás, sabe quem que falou sobre isso, ô... Ô, ô, Carlos? Diga. O Eric. Agora no Bandeirada, é hora de opinião. Opinião no Bandeirada, Eric Von Draxner. Alô, pessoal do Bandeirada. Além de tantas coisas que o pessoal já deve mencionar aí, né? Porque se o Rodrigo for um cara esperto, ele botou esse áudio no começo do quadro da MotoGP, das retrospectivas. Mas a MotoGP é uma coisa interessante de te observar, que ela ficou mais... Assim, a meu ver, tá? De repente vocês vão discordar do que eu vou falar. Mas a meu ver, a MotoGP esse ano, principalmente a categoria principal, ficou mais focada no que acontecia fora das pistas do que dentro delas. Porque dentro das pistas, tipo, acabou acontecendo o que se esperava. Marque Marques campeão, sem nenhum questionamento, mas ganhou de lavada. Com várias, várias provas de antecedência. E o que acontece? Você tem um campeonato que já tá... Todo mundo já sabe quem vai ganhar, fica aquela disputa pra ser quem vai ser segundo. Primeiro, toda a treta que envolveu Jorge Lorenzo e a Ducati. Toda essa situação acabou fazendo com que o 99 saísse da Ducati, depois de passar dois anos achando que ia ser o Luiz Pereira, né? E aí teve que encarar um dovisioso mostrando serviço, lembrando que a moto foi feita pro Lorenzo, né? A Ducati chutou o espanhol e agora ele vai fazer par com o menino Marque Marques lá na Honda. Isso foi uma das pretas que aconteceram ao longo da temporada. E não podemos esquecer, claro, do menino Romano, que mais uma vez fazendo caquinha na pista, quase matando o coleguinha dele. E o pior é que ele volta no que vem, cara. Eu não aguento isso. Eu não aguento. Olha, falem vocês, porque eu tô de olho aqui nas obras aqui da casa da sogra da Janaia. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. E aí, Carlos, você concorda com o Eric que a moto de EP foi, digamos, mais interessante do ponto de vista de bastidores? Eu, particularmente, discordo. A gente teve grandes provas, sensacionais disputas. O Mark Marques, como você falou, deixando de ser um moleque e se transformando realmente num piloto cerebral rápido e vencedor, mas deu o que falar o que aconteceu fora das pistas, hein? Ah, sim. Fora das pistas foi... Aconteceu de tudo um pouco. O pessoal também da Aprilia Grissini queimando o filme do Scott Redding, aí o Carl Crutchlow defendendo ele com inhas e dentes. Até o Jonathan Redd deu as caras também um pouco. Ele falou assim que se ele continuasse na moto de EP, ele seria tão bom quanto o Carl Crutchlow, o Carl Crutchlow tratou de pôr panos quentes. Foi assim, teve muita coisa de bastidor também que ficou meio chato. Bem chato. Tem muita coisa de bastidor, geralmente. O Rossi, mais uma vez, brigando com o Marques, depois daquela prova tosca. Ah, é que o Rossi ali ficou aquela coisa assim. O Marques quis jogar pra galera, tipo, vamos fazer as pazes aí, amiguinho. Rossi falou assim, você tá louco? Ele falou assim, aí quis fazer a pôr de almoço, tipo, eu tentei, eu tentei. Ah, lógico, é, devia ter tentado se controlar na Argentina. Foi, eu acho, uma das piores provas do Marques na história, que foi onde ele foi... É, mas ali eu considero como um divisor de águas, que onde o Marques, o Marques, tipo, deve ter tomado um puxão direto, todo mundo ficou assim, amiguinho, ó, o melhor estilo Capitão Nascimento, alguém chegou com aqueles dois dedos de furadeira, você, é moleque, é moleque! Ele, tipo, opa, não é, deixa eu tomar atitude, tipo, alguém chegou nele assim, seja homem, aí ele, tipo, beleza então, vou ganhar o título. Ganhou o título. Né? Levou o caneco, levou o caneco. Agora, que ano pra se esquecer da Yamaha também. Yamaha ficou pra trás muito, e a gente torce pra que 2019 da Yamaha seja muito positivo, porque... É, mas olha, se for baseado nos testes agora, já vai ser mais um ano daqueles... É, mas acho que ainda tem tempo pra corrigir... Você quer outro ponto também, outro ponto legal que aconteceu nesse ano na MotoGP? Não somente na MotoGP, vamos colocar na Moto3, 2GP. A última prova em Valência, onde a KTM colocou Red Bull no tanque das motos e todo mundo se deu bem. Inclusive o Canon Jiu com 15 anos... O Canon Jiu fazendo história, o moleque, enquanto você com 15 anos aí jogando Free Fire, Candy Crush da vida, o moleque com 15 anos fazendo história em cima de uma moto. Certeza. Esse aí já fez história. O Espargaró, as lágrimas, todo mundo aplaudindo de pé, ele também com o primeiro pódio da KTM na MotoGP. Foi sensacional. E a despedida do Dani Pedrosa, é... Falem o que quiser do Dani Pedrosa, mas ele desde 2006 em alto nível, dois títulos do... É, eu não vou colocar tanto despedida, Rodrigo, porque não duvida não que se ele não aparecer, por exemplo, na prova de... Na prova do... De Spielberg, ele correndo com a terceira moto a KTM... Em Spielberg ele vai correr, mas vai de wildcard, não é mais um piloto que vai te dar títulos por aí. Não vai ser, como posso dizer, pra valer, mas ele vai tá lá ainda. Ele ainda vai tá. E ó... Mas foi algo meio assim, a despedida dele até certo ponto melancólica, deu tristeza. Ele poderia ter ganho uma prova esse ano. Tinha que ter ganho uma prova, foi um pecado realmente. Vamos lá então, gente, vamos encerrando esse segundo bloco. Retrospectiva definida, já pras motos, já pros caminhões e já pro Rally. E, mais uma parte concluída com sucesso, hora do som na caixa.